Vivo É o torneio Júlio Marquinhos Júlio Marquinhos ao vivo Gente da gente Júlio Marquinhos Júlio Marquinhos Júlio Marquinhos Passar, fazer a apresentação Não é boa, não é boa Vá com o meu canal aí Vai aqui ó Vá 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 aqui ó É o canal, tudo direto? Direto é o torneio do Paraíba, Yuri e Marquinhos, é o Yuri Marquinhos, olha o Marquinhos, olha o Marquinhos, cadê o Yuri? É o Yuri Marquinhos E Yuri Marquinhos, errou Marquinhos Olha, já passou, já é o outro É o Yuri Marquinhos 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 Yuri Marquinhos, começa o jogo agora novamente, começa de novo, Yuri Marquinhos Vamos ver quem vai ser o melhor O melhor dos campeões, campeões dos campeões Acontece aqui na Siruquim Do Recanto da Zilma É o rapaz, é perigoso Jogou pra fechar, jogou pra fechar Jogou o jogo pra fechar O jogo foi muito bom Faça as suas portas, legal Jogo fechado Jogo fechado O jogo foi uma maravilha, muito bom Sensacional Sensacional mesmo Pode crer, foi maravilha Foi bom demais aqui, um jogão sensacional Vem conosco que tem aqui Novamente A nova partida Semiga super gelada Bom demais pra você Fica conosco aqui na Siruquim Do Recanto da Zilma, onde você está ligado Conosco, 99,9 Recanto da Zilma, é o perigo Suicide, é bom suicide No suicide você perde No suicide você perde, exatamente Está perdido Vamos ver o próximo E até o próximo Entre o próximo novamente Quem vai ser o novo dele Bombado, bombado Vai bombado Vai entrar agora Desse canto bombado Agora quanto do jogo novamente com o bombado Bombado É perigoso É perigoso É o bombado E o Estamos falando Dalla e Snook Dalla, drink e Snook Que é 14 Recanto da Zilma Recanto do Fundo 2 Mas está certo Concordo com você Nós estamos no seu grande prazer Estar com vocês Fazendo esse jogo maravilhoso Essa partida Essa partida que acontece agora Vale nos 50 reais O prêmio É bonito É o máximo É o máximo É perigoso Já mudou o jogo Já mudou É com o bombado Agora é o bombado Mas não é possível Será possível Você passar uma bola dessa aí A bola na boca Pelo amor de Deus Foi demais Foi demais A bola dentro da boca Não foi brinquedo Novamente Opa Ficou Vai bombado Acontece O bombado Levou 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 Exatamente Porque pegou na boca Pegou na boca Não teve jeito De perder Então vamos Novamente Vai Beleza É o bombado Novamente Vamos ver Beleza 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 Obrigado Adione Bombado Masso É o torneio 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 Paraíba Direto Dalles Drink Snoop Bar Que é 14 Reacom 2 Dois Dois Dalles Drink Snoop Bar Que é 14 Reacom 2 Alguém Para todo Brasil Porque nós Estamos no recanto Gravando Fazendo história Do recanto Da Zemba E região Reacom Dois Olha o babado Da vez do babado Hein Da vez do babado Ele vai fechar a marquinha Errou Mas não deixou muito fácil É a vez do março É a vez do março Vai lá Março Capricho Março Errou Março Isso é jeito Não é coisa Março É o canal Que é do recanto Direto De onde 7 2 3 4 Que é 14 Do recanto 2 É Riacho 2 Oh Março Você resolveu Março Não erra não Ao vivo O que é do recanto Ei Que o babado É forte Hein Março Que é o seu Março Sei não Sei não E agora E agora E agora E agora E agora Obrigado Eu tenho Estou aqui Tentando É É É É Vivo